Dominique, normalmente eu não estava na Europa no trabalho, não estava no trabalho, era para alguém. E poucos, alguém que estava naquela ideia, não sabia se ia fazer empresa. Outros, não estava querendo dinheiro, não estava investindo no Cabo Verde. Mas poucos, alguém que estava naquela ideia, que mora boa, e que o mais impressionante é o pai, para a idade, o tempo, a coisa que passa, criou boa empresa, e tem vários alguém que estava trabalhando com o povo. Eu canto aqui, não é melhor que eu pude a água, mas ela caiu melhor para cima. Uma coisa que você sempre aprende, é uma frase que nunca me esquece, é o nível de negócio, que a tua energia atrai as pessoas, e enquanto elas são atraídas, tu aproveitas para faturar. Você entende? O espírito que você tem, boa maneira de lidar com alguém, boa abertura, boa tranquilidade, é aquele que te atrai alguém para mim. Ou que alguém bem? Ou que alguém bem, Se torna 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 bem, de volta por cima, que vai se torna, tem que ter um jato na boca, que cativa a pessoa para a volta, né? Depois de que, algo sabe, está bem você bemyle e não conseguiu. Então, ainda tenha a casa sempre cheio, principalmente para o maior que é tudo, para o maior que é tranquilidade, que receba música pelo tabá de aí, pelo barqueiro. Então, essa ideia era a direita, foi logo o grande sucesso, bárbar shop, estar겨vado todo dia... Tive que ir refina logo aquele rapazinho também e depois em China, mas logo o outro. Depois, minha vida foi sempre a base de prende e põe em prática, prende e põe em prática, prende e põe em prática, tentativa e oro de que não chega a patamar que não chega hoje. Maior não pangava minha cabeça, né? Que coisa que eu gosto, que é feio. Maior barba-shop de Portugal inteiro e de nós. Se pode falar, um que é maior, único barba-shop na Portugal inteiro, de Algarve, de Tiga, Bragança, que tem 24 postos de corta-cabelo, que tem espaço para pôr 24 barbeiros e tetra-cabelo ao mesmo tempo. 24 barbeiros ao mesmo tempo. E, mano, além de os jogadores de ponto entre outra equipa e tetra-cabelo, o famoso cabelo, que é Tim Martins. Sim, ele é com cheiro para Tim Martins, né? Ele é Gilmaro Vemba, que é seu nome. Só que Tim Martins já foi aquele personagem que cria, que destaca ali no mundo inteiro, praticamente. Ele está pagando avião sempre, avião, este dia e tudo, para cortar os cabelos de um lugar para aquele outro. Tem que jogador, figura, que realmente se conectaram com a corte e não só para sentir bonito, mas ele recebe marco e vai cortar os cabelos. Você fica com confiança diferente. Então, jogador pode ser jogando na Inglaterra, coisa assim, hora que tem jogo importante. Ele está pagando avião, ele está pagando hotel, tudo para fazer aquele corte para não tornar a volta de casa. Já está andando para o Muntico, não está andando para o Muntico na Europa, que às vezes alguém está andando para o Fota, pensa, se é na férias, mas vai trabalhar. O trabalho é suave, junto com a chuta, né? Às vezes, às vezes, às vezes, está perguntando se acredita atrás de alguém. E Portugal, o incrível que parece, é mais envolvido que Cabo Verde, mas tem muito mais alguém que mora na rua na Portugal que é na Cabo Verde. Que é uma coisa... Para morrer na Cabo Verde, se você tem condições, tem sempre um dia que está tomando, tem sempre um amigo que está rogazado. Portugal não. Portugal nem é o que o pai que está aguentando, por exemplo, se você produz. Por isso que a Europa é um lugar muito mais frio. Mais frio a nível de clima, mais frio a nível de humanidade mesmo. A Europa é descartável na Europa, praticamente. Enquanto, o valor é aquilo que você está conseguindo e produz a nível monetário e econômico. Enquanto o que você está produzindo na Árabe, é descartável logo. Exatamente. Então, se você me lhe imagina, dentro de você ficar dentro de casa, nos meitidos, 30, 40 anos, a Portugal esquece. Não, só se esconder que o que você está fazendo de casa. 30 anos, só se você está fazendo de casa, juro. Mas eu gostei de ir bom, mas... E lá, e lá, é uma coisa triste para falar, mas é realidade para morrer. E é bom falar que essa coisa aí é para alguém que sabe, que todo aquele alguém, todo alguém, que está tendo aquela ilusão de Europa, que está chamando a Europa, é um mundo de mil maravilhas. Não, é que nada a ver com isso, é que nada disso. Até porque, lá, mãe que está aguenta filho, nem filho que está aguenta mãe com pai também. Abolares de idosos, é negócio que mais está prospera, mais está faturando, praticamente, na Europa inteira. Para mãe, para mãe que tem um filho, que está trazendo tempo para cuidar, de ser mãe com pai que sabe, para hoje tem velhice, para morrer na semana. É uma coisa... É triste demais. A Europa é um lugar triste. Ainda foi claro, porque a gente cresceu com a sensibilidade, que ninguém é que isso é ilurido, que isso é a Europa, que você usa lá, que você tira uma letra, que você é a imigração. Sim, ele é quem está fazendo a vida, tem muitas coisas grandiosas que meio externamente agradam a Europa, para morrer. Se cair na Europa, nem que saiba ali chintado, se cair na Europa, era mais um jovem também condenado dentro da cidade da praia, que saiba ou na cadeia, ou de amor, se calhar, uma coisa assim. Tem tudo a agradecer à Europa, mas ao mesmo tempo também, a partir de toda a observação que eu fazia ao longo de que anos, que me passa lá, não sabia, mas a Europa ficou extremamente vazia também a nível de humanidade, a nível de humanidade, a nível de amor. Para morrer, na Europa, pai tem esse filho, que tem um pai que não tem nenhum, desculpe a hora que a gente generaliza, é maneira de falar, mas na Europa, praticamente, pai, ele é que te inviste seu tempo, sua paciência, sua dedicação na educação desse filho, ele te paga sempre as boas escolas. O filho é que te cria com o pai na Europa, dois anos, um ano, a vez antes disso, já se botou na creche, para morrer mãe, tem que estar para fazer essa vida, a Europa é um corpo plenamente econômico, ela está vivendo só economia, mais nada. Voltando ao tempo, eu tinha acabado 18 anos para negócio, o caminho que eu percorro, é orgulho ou muito mais que orgulho? O mundo que vem, o mundo que está. não, nem, a minha atenção está poupa para baixo, nem é que há tanto orgulho, é uma grande satisfação, é uma grande satisfação em si, de, sabe, não só de, para morrer, não se cria, na casa lata, que todo mundo concha, se sabe, na 18 anos, um estilo de vida que eu não te levava, principalmente, e, e, pessoa que vem, eu hoje, vida que eu não te levava hoje, coisas que eu construí, acima de tudo, é, claro que está a trazer uma enorme satisfação, sair de Cabo Verde, está a fugir de Tague, para Camatão, e volta, nove anos depois, a pedido de primeiro-ministro, para morrer, a crer conchê, a crer saber, a ouvida, a crer saber, o que você tem que estar a fazer, na diáspora, é, claro que, é extremamente satisfatório, mas, o principal, quem acredita, que mais realmente, quando se sente orgulho, agora, quem está hoje, em percurso, é aquele que ninguém que está hoje, praticamente, é aquela evolução interna, aquela evolução pessoal, é sabendo, hoje em dia, manter uma consciência, que realmente, moca um pouco de flama, hoje em dia, não tem uma consciência, bastante abrangente, não está conseguindo, hoje, a mundo, qualquer sistema de mundo, qualquer, qualquer, pode ser dentro de política, dentro de qualquer parte, que está envolvendo a sociedade, que está envolvendo a vida, não está conseguindo ter, uma ideia sobre isso, não está conseguindo ter, uma ideia formada, e desenvolve, um caráter, que já existiu, mas, não é professor, que deve ser mais, e pronto, como pessoa, como ser humano, para a maioria, a mim nunca, nunca gostei de foca, ora, quem está a falar de mim, nunca gostei de foca, naquele que construí, naquele que tem, para a maioria, se o trâne barbearia, se o trâne marca de roupa, quem cria, se o trâne e a caro verde, quem cumpra, então, não é canada, mas, mas, se o trâne tudo, hoje em dia, ainda continua a ser exatamente, mesmo o Dominique Donk, para a maioria, minha principal, aquele que adquire, é aquele interno, aquele a nível de conhecimento, a nível de coração, quem desenvolve, mas, é alguém que está lá, alguém que tirou na rua, hoje é alguém que está saindo na rua, para levar alguém de comida, para levar alguém de água, para levar alguém de uma palavra amiga, de incentivo, portanto, é dois, alguém completamente diferente, que, que um, um típico que trabalha, para desaparecer com ele, e que o outro, bate a nã, e che dentro de mim, bate a mim, bate a educa, bate a desenvolver, aquele que é principalmente, que é algo que realmente, não estou orgulha, aquele desenvolvimento pessoal, para morrer, hoje em dia, não pode ir em Cabo Verde, larga tudo, não é Portugal, não é Cabo Verde, não pode fazer igual ou mais, para morrer, já entende ele na mim, já entende aquela ideia, o que está fazendo, já entende aquela ideia, o que está cuidado, já entende aquela ideia, o que está promovido, aquele ninguém que está trouxer, aquele material que eu consigo, tudo alguém pode trouxer, mas aquele que tem dentro do bom, bota muda o mundo com ele, bota a viagem o mundo inteiro com ele, e graças a Deus, que ilumina também sempre, que cuida de minha caminho, que cuida de minha caminho, que cuida de minha vida, com tudo, detalhe, que nunca te compreende, que esse tiro, que entrava alguém, que ficava revoltado, para uma campanha, Deus cuida de aquela bala, perfeitamente, para desviar, para morrer, se apanhava, encastava ali, se apanhava, estava preso, estava em outra situação, completamente diferente, hoje em dia, agradeço, de tudo, o trabalho que Deus fazia na minha vida, e principal, se um ponto de flor mesmo, um ponto mais específico, ponto, fruto, da florinha, desenvolvimento, é conexão com Deus. Quando, início, a conexão com Deus, depois que eu viajo, dentro de Bram Bram, de ir? Não, era sempre. Sempre. Para morrer, pronto, minha mãe também foi muito religiosa, tinha minha mãe Teresa, minha família é a família de fora, gostei de rezar, gostei de ir à missa, portanto, sempre tive uma conexão, mas era aquela coisa, era aquela coisa, de saber, mas Deus tem, de rezar, a hora que me saia, para uma barra, em expirante, para tornar a volta com a vida, aquela coisa, sim, mas, uma conexão profunda mesmo, que ele vai ter desenvolvido, com o tempo, e, principalmente, depois de que, passa uma imagem lá, que era importante até, depois de que, hoje, realmente, minha vida, até fim, até torno a começo, que foi um, pode falar um acidente mesmo, foi atropelado por um grupo de 15 jovens, na Portugal, todo português, que cortam o rosto, sim, mas, tem, leva 40 e tal ponto no rosto, cada lado, praticamente, ali de cabeça, titiga ali, a mexer de Deus, na dedo de mão, na dedo de tudo, e, realmente, sim, pode falar um momento, que, realmente, Deus passa a ser vivo, na minha vida, todo alguém tem a ser fé, todo alguém tem a ser fé, todo alguém está a rezar, ser pai nosso, que você vai ver Maria, às vezes, antes de dieta, às vezes, o que está a levantar, todo alguém, é hora que me saia, alguma coisa que está a rezar, normalmente, exatamente, exatamente, alguém está chamando, Deus é uma ferramenta, que é para servir, na hora que não me saia com coisa, se nunca me saia nada, Deus deixa ele descansa, para lá, na hora que não me saia com coisa, se me saia um visto, me saia um dinheiro, me saia um queira, não te lembra, mas Deus tem, que ela, pronto, mas, é a primeira forma de conectar com Deus, também, é casta mal para Maria, a partir do que ela desenvolve, mas, aquele dia lá, dia que, praticamente, moro, praticamente, em torno de vivo, eu moro, eu entro ao hospital, com mais de metade de sangue, do meu corpo, perdido, fica na chonde, de embarque, que estava, minha ficha hospitalar, foi entre vida e morte, mais morto do que vivo, praticamente, médicos que faziam, me tive que fazer operação plástica, para não poder, reconstruir o meu rosto, basicamente, para ficar mais ou menos, assim, na hora que a gente fala, se eu estiver cansado, assim, um ódio, está fechando mais que aquele outro, e está pisando mais que aquele outro, para Maria, atingindo alguns nervos, que, pronto, fica alguns mazelos, mas, que angosto, hoje em dia, está convivo com ele tranquilo, para Maria, é uma lembrança que, para Maria, está parecido triste, mas, para mim, foi um ponto de veragem, foi a maior transformação na minha vida, para Maria, naquele momento, ele é quem realmente reconhece, mas, tem um Deus, que, protege-me ao longo de muito tempo, e que, realmente, criou o diabo a mim, num caminho diferente, e, a partir daquele momento, reconheci isso, e o caminho foi completamente diferente, daquele caminho, que tive, está procurando, desde a minha juventude, de 18 anos, e canto que saí dele, também, ainda tinha aquele restício, aquele, aquele, um bocadinho, ainda, daquele espírito, de praia, e tal, e tal, que, até, culmina, com, com aquele acidente gravíssimo, que empanha lá, mas, logo, naquele dia, que as dão pancada, 15 homens, que juntam a mim, e naquele dia, já logo, não está falando, não está rezado, não está rezado, não tem a fé, mas, naquele dia, o chinto de Deus está pegando dentro do moço, está cuidando, está trazendo para a vida, para a maior de mim, médicos, que fazem a operação, e tudo, tudo fica espantado, de modo que não conseguem sobreviver, para a maior de pouco caso, de alguém que está perdendo mais de metade de sangue, seu corpo, e está continuando vivo, e me endurem para empanhar, o neto, para morrer, rapaz, era muito perigoso, que as outras, só medo de um rapaz, bem cheio de tua coça, largando-lhe, o neto, também a criança branca, que era um preto pancada, que as outras, também a criança só branca, e, o sete check, que elas, com medo de retaliação, ainda deixando a ambulância, que vem, depois de muito tempo, que vem empanhando, mas eu me canto, quem entra dentro da ambulância, já, rosto para cima, também tudo ligado, nunca, que passa mais na minha vida, porque esse tempo, eu estava falando, eu estava falando, para o mar, para a minha vida, mas eu me canto, realmente, alguém tenta, para a minha vida, e que o sentimento de vingança, desaparece tudo de dentro de mim, que o tempo, já não sabia, mas estava envolvido com Deus, intimamente, e logo mesmo, começa a ter ligado, eu falo, moço, se calhar, que as multidíricas, dava mil à zona, que apanha, para o amor de Deus, que sempre sabe, te protege também, se calhar, que as que ainda apanha, que apanha, para o Deus, também se te protege, naquele momento, logo aqui, hoje, mas foi um ponto de viragem, mesmo, fundamental.